Porque isso daí, percebe, isso é uma discrepância, uma quebra de expectativa, justamente porque ninguém ri assim no mundo real. A risada é sempre uma sequência de vogal única, seja qual for. Dá pra medir no cérebro de uma pessoa se ela achou algo engraçado? Sim, eu fiz o ouro então doutorado sobre isso. Pois é, porque assim, aí nesse caso, medir, por exemplo, faz um experimento com o Karachi, com a mulher, e faz uma piada machista, pra gente ver se ela achou graça e segurou a onda, ou se ela realmente não achou graça. Eu não fiz esse estudo, mas ela realmente achou menos graça. Estatisticamente é isso. As pessoas acham menos graça quando a bunda da piada, quando a butt of the joke, são elas, o grupo delas, qualquer coisa do gênero. Isso aí é estatístico, simples assim. O que não quer dizer que elas não riam, tem uma questão de ter espírito esportivo, tudo isso, tá? Mas não vamos entrar nesse negócio, o negócio é só o seguinte. Eu tô falando de estatística, porque por exemplo, se for fazer comigo, eu vou rir. Ah, eu rio, quanto mais me zoar, mais eu rio, sei lá por que eu sou assim. Pois é, eu também. Isso é uma forma de falta de parafuso. Mais estatisticamente, faz sentido total o que você tá falando. Mas enfim, cara, olha só, essa questão torna a teoria da discrepância um pouco fraca. E aí surge a teoria dominante, que não é essa. É a teoria das violações benignas. O grande lance é o seguinte. Quem que dá esses nomes pras teorias? Ah, são uns malucos, né, meus amigos? Claro, né? Porra de nome, assim, não é nem um pouquinho auto-explicativo. Não, mas por querer. Pensa se não é divertido o nome. Então você vai dar um nome pra uma teoria de piada, você tem que ser um nome massa, né? Entendi. Você vai dar um nominho babaca. Teoria da cognição da piada. Claro que não, né? Entendeu? Como é que é o nome dessa teoria? Teoria das violações benignas. Tá bom. E essa é sensacional. Basicamente o que ela diz é o seguinte. Imagina que... A propósito, o cara que é uma dupla, mas o principal autor já fez stand-up há um tempão. É um psicólogo, cientista cognitivo, ex-standapero. É um cara de múltiplas facetas. Super divertido. Será que esse cara tem vantagem na carreira de comediante? Acredito que sim, mas eu não acredito que elas sejam suficientes pra superar o que a gente chama de talento, tá? É outra vibe. É tipo o cara que estuda técnico de futebol. Se ele for jogar, ele vai ter vantagem. Vai, vai ter. Mas não esquece ele comparar ele com o jogador profissional, que é outro nível. Mas em relação ao outro tio tomador de cerveja igual a ele, ele tem. Entendeu? Bom. Então, vamos lá. Esse pessoal criou uma teoria que diz o seguinte. Aquilo que vai ser engraçado pra você é o que representa uma violação benigna na tua vida. Ou seja, ela viola alguma coisa. E o que quer dizer violar? Pensa na discrepância. A discrepância viola. Só que ela viola uma expectativa sobre o certo, como as coisas têm que ser. A outra forma de falar que não é discrepância, é violação, ela é mais ampla. Porque ela pode dizer assim, eu esperava que o sentimento no final fosse, essa história tá assim, vai terminar triste. Aí ela termina com um troço que é hilário, esse ripabu. Então é todas as violações. Ela tem um leque de possibilidades muito mais amplo. E aí que vem o negócio que importa moralmente, que é a ideia do benigno. É o seguinte, por que o português não ri de piada de português e o brasileiro ri? Porque para o português aquilo não é benigno, aquilo é maldade. E é por isso, por que existe uma batalha, todo mundo, a guerra da ideologia, sei lá que saco. Porque uns têm um limiar lá em cima, outros têm um limiar lá embaixo. Um, você pode zoar, ele vai achar, tudo é pelo humor, tá valendo. Outro fica ofendido. É o limiar individual que vai determinar. E o engraçado é muitas vezes a discussão ser colocada em bases ontológicas, o certo ou o errado. Porque, assim, do ponto de vista das evidências que a gente tem hoje em dia, o negócio é o que você entende como benigno. Se você entende uma coisa como benigna, ela vai ser aceita no âmbito do potencialmente engraçado. Se ela representar uma violação do seu sistema de expectativa, da energia que você tem acumulado do ponto de vista freudiano, do ponto de vista das assimetrias de poder que você entende no mundo, você vai dar risada. Então ela engloba todas as outras. E ela traz coisas interessantes, previsões interessantes. Então, por exemplo, pensa que deu uma merda colossal, tá? 9-11, tá? Olha só que curioso. Logo depois da queda das torres gêmeas, claro que ninguém fez piada com as torres gêmeas. Quem fez foi cancelado monstruosamente. Porque o evento estava muito próximo, portanto não era benigno. Porém, conforme o tempo foi passando, as piadas foram surgindo. Catrina, o Catrina você tem uma curva de projeção de piadas acontecendo em shows de humor com a distância. Agora vamos fazer uma piada aqui, eu vou fazer uma piada sobre a Roma Antiga. Você vai falar, hahaha, que divertido. Tá longe demais. Então quer dizer, você tem um sweet spot, você tem um espaço quente na distância psicológica, que é a principal distância que estabelece o benigno. Muito longe, esfria. E aí vira piada babaca, que é a grande queixa que os humoristas falam. Não, mas esse monte de regra, o problema é que eu só posso fazer piada babaca. O que que na prática isso quer dizer, do ponto de vista teórico? Quer dizer, na prática do ponto de vista teórico é uma contradição, né? O que isso daí quer dizer de verdade? Que é só uma carteirada. Quer dizer que isso demanda um estabelecimento de uma distância grande demais para que haja tensão, ou seja, violação e portanto perdoar graça. Do outro lado, quando você traz muito próximo, você pode trazer uma sensação para as pessoas de que aquilo não é benigno. Exemplo, você lembra do meme do caixão? Aquela coisa genial? Lembro. Então, um restaurante do Rio de Janeiro... Isso aí, que é sensacional. Eu acho maneiro pra caralho. Genial, genial total. Os memes são absolutamente geniais, né? Você não tem nem o que dizer. Isso é um humor espontâneo, né? O Hélio de La Penha falou assim, é absurdo isso aí, essa ideia. É incrível. Esse é o humor que emerge por seleção natural, entendeu? É foda. Enfim, mas vamos lá. Esse troço foi usado para encenar uma cena num restaurante. Legal, divertido. Só que isso foi feito no meio da pandemia. Imagina o tamanho do bode que deu. Você está entendendo? Não havia espaço suficiente para aquilo ser entendido como benigno. Então, esse é o arco da graça produzida. Ele é produzido a partir da experiência de que algo foi violado, mas que aquilo não é suficientemente intenso do ponto de vista do nível de violação para ser benigno.